Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e hoje a gente vai adentrar um pouquinho no mundo da estética. Vou falar pra vocês um pouco a respeito dos fios de PDO que tanta gente me pergunta aqui. Quer saber tudo a respeito desses procedimentos? Vem comigo porque eu vou te contar. Primeiro eu vou contar pra vocês o que são os fios de PDO. São fios que a gente coloca na nossa pele, dentro da pele. Então ele é um procedimento que pode ser considerado um procedimento invasivo. Ele é um procedimento seguro de ser feito. Ele é feito em consultório. Anestesia local, a gente não ceda o paciente pra fazer, mas ele é um procedimento que exige alguns cuidados. A gente não pode fazer em casa, por exemplo, e nem com qualquer pessoa, porque isso é um procedimento que exige conhecimento da anatomia de face. Então não é qualquer pessoa que pode mexer na nossa anatomia de face pra evitar qualquer tipo de problema. O material que faz esse fio se chama polidioxanona e ele é um material reabsorvível. Ou seja, os tratamentos à base de fio de PDO, eles não são perpétuos. Toda vez que a gente fizer o tratamento com fio de PDO, e depende do fio, já vou contar isso pra vocês, ele tem um prazo de duração. Passando-se esse prazo, a gente precisa reaplicar o fio, porque perdeu-se o efeito. Então vocês encontram os fios em duas versões. A primeira versão de fio de PDO são os fios de PDO liso. Ele é um fio liso, ele não vai trazer ranhuras. E a indicação desse fio de PDO liso, principalmente, é pra fazer estímulo de colágeno. Então vocês vão colocar os fios aonde? Aonde precisa estímulo de colágeno, onde tá aparecendo ruga. Então vocês podem colocar o fio de PDO ao redor do olho, pode colocar na testa pra aquelas ruguinhas que tá aparecendo, pode passar o fio na ruga da cara de braba, pode passar o fio na bochecha pra quando começa a fazer a marcação daquelas rugas. Sempre de forma bilateral, pra sempre ficar com uma simetria. E a ação do produto, ela é local. O estímulo do colágeno é só onde o fio foi passado. Então se a gente passar fio de PDO aqui no pescoço, ele não vai ter ação na bochecha. Ele vai ter ação única e exclusivamente aonde ele vai sendo reabsorvido. Os fios lisos de PDO, eles levam em torno de três meses pra serem reabsorvidos. Ou seja, vocês notam, começam a notar uma resposta do tratamento em cerca de 45, 60 dias. E são fios que eles podem ser passados com uma frequência maior, porque a reabsorção deles é mais rápida. Então pode ser feito várias vezes no consultório, com função de estímulo de colágeno de curto prazo. Já os fios de PDO espiculados ou com garrinhas, eles têm dupla função. Vocês podem utilizar os fios de PDO tanto pra estímulo de colágeno, igual o fio liso, mas aqui ele vai ter garrinhas, ele vai ser um fio denteado. E os fios de PDO com essa garrinha, eles também servem pra tração. Então no vídeo de ontem eu falei pra você sobre os sinais da idade. É uma opção, por exemplo, pra quem tá começando essa ruga aqui do job. Faço fio de PDO? Nunca fiz. Por quê? Tenho medo. Tenho medo, sou sensível pra dor. É um procedimento que ele não é isento de dor, ele é dolorido, apesar da gente fazer uma anestesia local. Mas assim, eu sou meio fresca, gente, pra dor. Eu não posso com qualquer dor, não. Inclusive meu marido fala que eu sou a paciente mais chata de Botox dele, porque enquanto ele leva nos outros pacientes 10, 15 minutos pra fazer uma aplicação de Botox, em mim ele leva 40, porque ele dá uma picada e tem que ficar 5 minutos sem fazer a próxima, porque eu reclamo mesmo. Então assim, eu sou uma paciente meio chata. Então não faço fio de PDO, primeiro, porque eu tenho medo. Segundo, porque eu tenho medo da dor, né? Tenho medo de desmaiar e fazer fiasco lá na frente da Gabi, da minha amiga. Então, não vou fazer, né? Por causa disso. Mas não sei, se um dia começar a me incomodar muito, quem sabe aí eu coloco um fio e aí eu venho mostrar aqui pra vocês como é que ficou o resultado. Mas voltando, deixa eu ver o que mais eu vou falar pra vocês. Obviamente que esses fios, eles levam mais tempo pra serem reabsorvidos, até porque eles são fios mais espessos, então reabsorção deles ocorre cerca de 10 a 12 meses depois da aplicação e aí quando ele é reabsorvido, acabou o efeito, já caiu tudo de novo, né? A gente não consegue ficar princesa eterna, não. A lei da gravidade tá aí pra não nos favorecer e aí a gente precisa passar um outro fio de PDO. Ou seja, pra quem tinha dúvida aí a respeito dos fios de PDO, eles são fios de bioestimuladores, eles vão estimular o colágeno natural da pele, eles não são colágenos. Muita gente me pergunta se, ah, então o fio que vai ali, ele é um colágeno? Não, ele não é colágeno, ela é aquela substância que eu falei pra vocês pra fazer o estímulo de um colágeno próprio. Ou seja, quanto mais colágeno a gente tiver próprio na pele, melhor ele vai funcionar e quanto mais hidratada a nossa pele tiver, também melhor ele vai funcionar. Legal, pessoal? Acho que agora dúvida a respeito de fio de PDO vocês não vão mais ter, já tá aqui esclarecido no vídeo. E vou ler um versículo pra vocês. Antes disso, deixa aqui pra mim o teu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com aquela tua amiga que de repente tava pensando em fazer o procedimento. Hoje eu vou ficar com o que tá em Mateus 10, 7, que diz, por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.